O senador da Serra, a gente participou da campanha dele de 2010, a presidência da república. Ele teve pessoalmente no escritório nosso, enfim, nos pediu lá que a gente participasse, eu fui e autorizei a fazer até 20 milhões de reais, acabou que nós fomos um dos principais financiadores de campanha dele. E agora também, recentemente, nos levantamentos, que eu achei que tinha sido 20 milhões tudo oficial, porque eu tinha comandado lá, e para fazer eu achei que tinha. E a gente viu aqui nas auditorias internas, nossa, que teve dos 20 milhões, 6 milhões foi pago com nota fria. Eu fui atrás de ver, eles deram nota de patrocínio de um autódromo, de um camarote de um autódromo de Fórmula 1, como se nós tivéssemos comprado um camarote de Fórmula 1. E teve realmente esse camarote, teve realmente essa corrida de Fórmula 1, só não podia custar 6 milhões, né? Peraí, paraí! Eu, no senhor, participei da campanha do Zé Serra, da presidência da república, estive no gabinete do Zé Serra, e disse que iria ofertar 20 milhões para a campanha dele. Se o Serra estiver me ouvindo, se o Lula, a Dilma, quem estiver me ouvindo e quiser falar aqui, pode falar. O Temer, ontem eu tentei falar com o Temer, que morreu de mim que nem diabo corre da cruz. O Lula, a mesma coisa, a Dilma não fala, e se quiser falar comigo, o Serra também está à disposição aqui. Tudo que esse cara está falando aí, está à disposição. Quem quiser falar, fala. Se não vai falar da justiça, que é o caminho natural que vocês vão ter que se defender mesmo. Inclusive o presidente da república. Eu estive lá com o Zé Serra e tal, eu, 20 milhões. Eles falam de 20 milhões, depois vem falar que a Providência vai quebrar o Brasil. Eles falam de 20 milhões como se estivesse falando de um copo de água mineral. Né? Aí eu pensei, eu pensei que estivesse tudo em ordem, a propina. Pensei que fosse tudo oficial, porque ele falou que existe propina oficial. Ele falou. Com as notas frias e tal. Mas, de repente, eu vi que tinha, a auditoria dele percebeu que tinha 6 milhões que não estavam dentro dos conformes. Aí ele foi perguntar, mas o que foi isso aqui? Ele falou assim, não. Teve um camarote aí de um prêmio de Fórmula 1, não foi isso que ele falou? Cujo patrocínio que estava a 6 milhões. De fato, tinha um camarote, teve a corrida, sei lá, quem ganhou. Deve ser o grande prêmio do Brasil, Fórmula 1, não é isso? Eu sei lá, mas não que o camarote custasse 6 milhões, entendeu? Hã? Quanto custa para um cara ganhar 6 milhões numa corrida aí? Deve ter que correr umas duas vezes para ganhar 6 milhões. Quanto custa para um aposentado, que eles dizem que estão quebrando o Brasil na Previdência, ganhar 6 milhões? Quantos séculos o cara tem que trabalhar? Posso soltar o resto desse cara aí? E o outro pagamento da empresa PPM, Analista e Pesquisa, como é que foi? Foi também nota fria? É, nota fria, 420 mil. E a diferença, uns 13 milhões, foi doação oficial ao partido. O senhor, no depoimento anterior, o senhor narrou uma situação envolvendo outra senadora da República, que a senadora Marta Suplicy, que o senhor não só deu um valor também a pretexto de campanha, mas parte foi registrada no TSR e parte foi em espécie. Para aí, por que vocês botaram o nome do Lula, da Dilma, do Temer, da minha avó aqui, enquanto o cara fala, e não botaram o nome do Serra e da Marta aqui nesse momento? Porque isso aí é injusto. Vocês botaram o nome de todo mundo aqui, cada trecho que o cara está falando? Por que não colocaram aqui? Ele falou primeiro do Serra, que recebeu em nota fria, deu camarote que não existia, sei lá o que foi que ele falou aí, mas falou coisa ilícita. E por que não põe aqui, escreve aqui, o Lu, se ninguém põe aqui, é Serra, tira o Cris em Brasília, põe Serra e Marta. Botaram todo o nome de todo mundo aí, por que não vai botar o nome dos caras agora aí? Botaram do Temer, botaram do Aécio, tem alguém parente aqui do Serra ou da Marta Suplicy? Eu não sou, e não devo nada a eles, para nenhum deles. Zero para nenhum deles aí. É por isso que eu falo o que eu quero, porque não deu para ninguém. Para quem eu devia, eu paguei. Fiquei quase duro, mas paguei, paguei na justiça. Na tela. Uma vez um esquema, uma forma ilícita de pagamento, um valor também muito alto. Esses valores são pagos, já que está muito óbvio aqui, está muito claro que não é para a campanha isso aqui. Pelo menos não foi feito da forma certa. O procurador, assim, que isso não seja justificativo de forma alguma, agora, a senadora Marta é uma senadora relevante e importante. O simples fato de um senador da República te pedir, te fazer um pedido de dinheiro, e ainda mais quando for em SPS, só isso já te constrange, já te fica constradito. Por que eu dei, porque é um senador da República, ou é o caso do Zé Serra, por que você vai lá e faz um negócio sem um ato de ofício? Porque é no mínimo constrangedor, um senador, um presidente da República, a época vem, te pede, te pede para patrocinar um camarote, enfim. De fato é constrangedor e não tem um ato de ofício.